Bom, neste vídeo nós vamos falar sobre os objetivos no TCC, o que são os objetivos no TCC. Então aqui, até agora nós falamos sobre o tema, como definir o tema, o que é importante para poder fazer a definição do tema, aquelas etapas que nós já colocamos, a importância do tema, a relevância do tema, que ele tem que ser algo que você goste de fazer, não adianta você ir no rabo do cometa que não vai resolver o problema, só vai criar mais problemas se você for querer arrumar um jeito de se encaixar, de... estou sem tema, estou sem grupo, eu vou entrar naquele grupo ali que eu posso conseguir terminar meu TCC, não adianta, não vai rolar, vai sair uma porcaria, por quê? Se você não gostar daquele tema, é uma coisa que não vai ir para frente. Depois do tema, nós vimos a justificativa, como construir a justificativa, escrever a frase para a justificativa, sobre a importância, sobre a relevância do tema, o que ela vai, o que ela mostra como o impacto e benefício que o seu trabalho pode apresentar. Agora, nós vamos falar sobre os objetivos. Observe o seguinte, nós dividimos isso daí em algumas partes, justamente para quê? Para poder saber escrever a introdução. Não adianta nada você ter, não saber o tema, não saber a justificativa e não saber o objetivo, e querer escrever a introdução de trabalho. Isso não acontece. Se você não tiver tema, justificativa e objetivo bem colocados, você não consegue fazer uma boa introdução. Então, a introdução vai ficar uma porcaria para poder falar o português, claro. Com relação ao tema, ainda nós já falamos sobre a delimitação dele também, né? Deixa ele bem delimitado com relação ao que vai ser feito mesmo no trabalho. Porque, quando você define lá o teu tema e faz a delimitação dele, ele vai dar uma característica para os seus objetivos, que no TCC são conhecidos como o objetivo geral e os objetivos específicos. Mas o que são esses dois elementos? São os resultados esperados do seu trabalho. Então, aqui, eu coloco que o objetivo geral, o que ele é? Ele é o objetivo do projeto como um todo. Então, o que você quer alcançar com esse seu trabalho? É uma máquina? Você quer projetar e construir uma máquina? Você quer fazer a análise de uso ou reuso de algum material? Você quer ver a importância de utilizar algum material que pode ser reaproveitado na construção civil? Verificar, por exemplo, o projeto 6 Sigma, a importância dentro de uma empresa, dentro de uma linha de produção? Você quer fazer uma verificação da importância do controle estatístico de processo na redução da avaliação? Você quer fazer a construção, o projeto de construção de uma bancada de testes? Então, esse é o objetivo geral. É o que você quer atingir no final com o seu trabalho. Os objetivos específicos, o que eles são? Eles são os objetivos de cada um dos passos do projeto que permite que você vai alcançar o objetivo geral. Então, o que você precisa para poder alcançar aquele objetivo? Por exemplo, o projeto é a construção de uma máquina de... Injeção Você vai precisar conhecer o funcionamento Então, conhecer já é um objetivo específico Conhecer o funcionamento de uma máquina Você vai precisar saber quais são os elementos que compõem o acionamento de uma máquina O final, o que ele vai produzir no final O que está relacionado com algum conceito Para você poder fazer a construção, o projeto e a construção dessa máquina Um outro exemplo, o caso da prótese Todo mundo agora se esmou de fazer prótese Então, projeto e desenvolvimento de uma prótese Para quê? Para membro superior, para membro inferior O que você precisa saber sobre isso daí? Bom, se vai ser feito por uma manufatura aditiva Você vai ter que conhecer o processo de manufatura aditiva Você vai ter que conhecer os esforços internos solicitantes dentro de uma prótese Você vai precisar conhecer Por exemplo, se for uma transtibial como foi feito o ano passado Em 2018 Precisou conhecer os membros inferiores Quais eram as características dele Quais eram as condições para poder ser executado isso daí Então, os objetivos específicos Eles vão dar suporte ao objetivo geral do teu projeto Do teu trabalho E aqui, o que eu fiz? Eu fiz uma relação da taxonomia de Bloom Que eu vou explicar agora o que é Com relação à parte dos objetivos Por quê? Todo objetivo de trabalho Ele tem que ser utilizado um verbo Logo no início da frase E esse verbo tem que estar no infinitivo O que é um verbo estar no infinitivo? Ele vai terminar com ar, com er ou com ir Ou or Então, o final do verbo tem que ter essa conotação Ar, er, ir e or Então, no caso aqui Da taxonomia de Bloom Pegando o nível mais baixo da taxonomia de Bloom Que foi desenvolvido em 1956 Por Benjamin Bloom Junto com o Ketchow Chegou em alguns elementos que são extremamente importantes Até dentro da escola Porque ele mostra níveis de pensamento cognitivo Onde você pode avançar E ter um desenvolvimento com relação a isso Então, o nível mais baixo da taxonomia de Bloom É o lembrar Então, no caso do lembrar O que ele traz? Ele traz o reconhecer e reproduzir ideias Então, aqui você só precisa ter o quê? Precisa ter uma boa memória, vamos dizer assim E, através dessa boa memória Buscar algumas informações que são necessárias Para você lembrar de algum conceito Subindo o degrau aí Nós vamos para o degrau do compreender Então, quer dizer, você já lembra Agora, você precisa fazer o quê? Você precisa estabelecer uma relação Entre o que é novo e o conhecimento anterior Então, o conhecimento prévio E o conhecimento que você está acabando de adquirir Então, esse seria o segundo degrau da taxonomia de Bloom Seria o compreender No terceiro degrau, nós temos o aplicar Então, o que é o aplicar? Executar ou usar um procedimento em uma situação específica Tá, mas o que quer dizer esse executar aí? Ele quer dizer o seguinte Por exemplo Se você vai fazer uma implementação de algum software Por exemplo, numa linha de produção Você está aplicando esse procedimento Numa situação que é específica Que seria a linha de produção Então, esse daí seria o aplicar Que ele está relacionado a executar ou usar Qualquer procedimento E poder abordar a aplicação de um conhecimento Numa situação nova Então, seria essa condição do aplicar No outro nível, aí no outro degrau Seria o analisar Então, o que é o analisar? Ele vai dividir a informação em partes relevantes E irrelevantes Além de que Ele vai entender a relação existente entre essas partes Então, por exemplo Diferenciar Organizar Atribuir Concluir Então, seria o que? Seriam verbos que estão relacionados ao analisar No outro vídeo Eu vou fazer uma tabela Com todos os verbos relacionados a cada um desses degraus Da taxonomia de Bloom E mostrar os exemplos que vocês podem utilizar Para poder construir os objetivos do trabalho Subindo mais um degrau aí Nós vamos para o avaliar Então, o que vem a ser o avaliar? Você vai realizar julgamentos Baseados em critérios qualitativos e quantitativos Ou critérios de eficiência e eficácia Por exemplo Você pode fazer uma relação, por exemplo, criticar Criticar seria uma forma de você estar utilizando esse degrau O degrau do avaliar no seu trabalho E o último degrau é o degrau do criar Então, o que é o criar? Criar é desenvolver ideias originais Ou uma nova visão Ou uma nova solução Uma estrutura Um modelo Com conhecimentos e habilidades previamente adquiridos Ele vai ter ali esse desenvolvimento Ele está relacionado, por exemplo, a produtos A novos métodos E ele é feito de que maneira? Ele é feito, por exemplo, através do desenvolvimento O projeto e a construção de uma máquina Ele está relacionado exatamente a esse nível da taxonomia E observe o seguinte Nesses níveis da taxonomia Nós temos os níveis de pensamento de ordem inferior Que são os mais baixos E tem os níveis de pensamento de ordem superior Então, observe o seguinte O seu trabalho, o ideal É que ele se encaixe cada vez mais No topo da pirâmide da taxonomia de Bloom Por quê? É uma condição que você vai valorizar o seu trabalho De forma com que À medida que você vai subindo Cada um desses degraus da pirâmide Você pode chegar ali Nos pensamentos de ordem superior Do domínio cognitivo E obter o quê? Obter um trabalho De um nível mais elevado Então, esse vídeo mostra exatamente a diferença entre os objetivos O que é objetivo geral O que é objetivo específico Para você já começar a rascunhar A escrever o que você precisa para o seu trabalho Nos outros vídeos Ou melhor, no próximo vídeo Eu vou mostrar alguns elementos e alguns verbos Que vocês vão poder utilizar no trabalho E colocar os objetivos gerais O objetivo geral e os objetivos específicos Tá legal? Então, até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E aí E aí